Então, e é preciso você ficar atento também, porque uma chance que você vai ter para pagar as contas em atraso é a liberação do FGTS. Já tem até calendário para essa liberação. Vamos ver aqui no nosso telão como é que deve funcionar o calendário de liberação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, lembrando que é no limite de R$ 500. Nós temos o seguinte informação, para quem tem conta na Caixa Econômica Federal, vai ser o seguinte calendário, tá? Para quem tem conta, 13 de setembro para as pessoas nascidas entre janeiro e abril, tá? Se você nasceu entre janeiro e abril e tem conta na Caixa, 13 de setembro começa o pagamento para você. Dia 27 de setembro começa a segunda parte dos nascidos em maio, junho, julho e agosto. Se você nasceu entre maio e agosto, 27 de setembro começa o pagamento para você. E para aqueles que nasceram entre setembro e dezembro, pagamento 9 de outubro, tá bom? Essas são as datas para quem tem conta na Caixa Econômica. Ah, mas eu não tenho conta na Caixa. Se você não tem conta na Caixa, é outra data. Vamos a elas. 18 de outubro de 2019 para aqueles que nasceram em janeiro, 25 de outubro de 2019 para aqueles que nasceram em fevereiro, 8 de novembro de 2019 para os nascidos em março, 22 de novembro de 2019 para aqueles que nasceram em abril. Para quem nasceu no mês de maio, 6 de dezembro de 2019 é a data que começa a fazer o pagamento. 18 de dezembro de 2019 para os que nasceram em junho. Vamos mais. Quem nasceu em julho recebe a partir do dia 10 de janeiro de 2020. Os de nascidos em agosto, 17 de janeiro de 2020, tá? Quem não tem conta na Caixa. Nasceu em setembro, 24 de janeiro de 2020. 7 de fevereiro de 2020 para os que nasceram em outubro. E 14 de fevereiro para os nascidos em novembro, 6 de março para os nascidos em dezembro. Tá bom? Essas são as datas para receber o valor do FGTS, R$ 500,00 da Caixa Econômica. Nós estamos recebendo aqui o Superintendente da Caixa, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Superintendente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Você que tiver dúvida pode mandar mensagem para 99040322, número do nosso WhatsApp, para você também participar. Superintendente, bom, a Caixa vai ter horários especiais de funcionamento para fazer esses pagamentos? Sim, nós estamos no que está a maioria das pessoas. As pessoas vão poder receber os seus pagamentos sem precisarem se dirigir até uma agência. Mas aquelas que precisarem por alguma questão, por questão sem a senha, ou porque algo está impedindo ela de receber, a gente vai abrir nos dias de começo do calendário, aquele calendário que você acabou de divulgar, a gente vai abrir sempre duas horas mais cedo. E vamos abrir nos sábados, imediatamente posteriores aos inícios dos calendários. Por exemplo, tem um calendário que começa dia 13 de setembro, no dia 14 todas as agências da Caixa abertas para atender o cidadão exclusivamente para o FGTS. Ou seja, no dia que começam os saques, 8 horas da manhã abre a agência? Depende do horário da agência. Temos agências que abrem às 10, vão para as 8, agências que abrem às 11, vão para as 9. Ah, tá. Duas horas dependendo do horário da agência. Aos sábados, qual o critério para a abertura? As agências, no primeiro momento, todas irão abrir no sábado, no primeiro sábado todas. A partir do sábado seguinte, de acordo com a quantidade de pessoas que a gente tem a expectativa de receberem naquela agência. Tem agência que não vai ser necessário abrir, tem agência que será necessário, inclusive, vai aportar mais pessoas. Então, todo o sistema está desenvolvido para, de maneira inovadora, fazer a alocação de pessoas e a abertura das agências de maneira que fique mais prático para as pessoas. As pessoas que não têm conta, aliás, as pessoas que têm conta na Caixa Econômica vão receber primeiro a parcela dos R$ 500 do FGTS. Se a pessoa abrir uma conta agora, hoje, para garantir essa antecipação, ela pode? Ela pode abrir a conta hoje e ela vai ter o crédito na conta, só que não será no calendário de pagamento das pessoas que têm poupança individual. Só vão contar para como pessoas que têm conta, as que tinham a conta já aberta no dia 24 de julho, que foi o dia da medida provisória. Então, quem tinha conta naquele dia, já foi autorizado o crédito direto nessas contas, nesse calendário antecipado. Quem abre depois, recebe no calendário normal, através de crédito em conta. Muito bem. A pergunta que começa a chegar aqui dos telespectadores pelo 99040322 é do Demóstenes. Boa tarde. Caso eu não tenha interesse em fazer o saque, é preciso eu fazer um requerimento por escrito? Pois não. Nós temos o saque agora, esse saque imediato que a gente está falando, de até R$ 500 por conta. A pessoa, todos vão receber, quem tiver conta, vai receber, quem não tiver, vai ser liberado. Quem não quiser, vai até abril do ano que vem, dizer, olha, eu não quero, se for crédito em conta, e o dinheiro estorna, volta para o FGTS da pessoa. E quem vai receber a espécie, basta não ir na agência. Basta não ir e o dinheiro volta normalmente, automaticamente. O Jonathan Alves está aqui fazendo a mesma pergunta. O valor cai automaticamente na minha conta? E se cair e eu não queira aderir ao programa? Qual o procedimento? Aí faz o procedimento até abril para fazer o estorno. Esse procedimento até abril, ele é feito pelo site, na agência? A princípio, na agência. Nós estamos tentando implementar agora uma solução para após o calendário, liberar para a pessoa cancelar. Quem não quiser agora, a pessoa já sabe agora que não quer, já pode fazer o cancelamento. Se ele já tem conta na Caixa e está lá, já previsto para ele receber, ele pode entrar lá no fgts.caixa.gov.br e fazer o cancelamento imediato. Se for antecipado, ele pode cancelar. Se ele deixar para fazer após o pagamento, é que ele precise ir na agência. Estou recebendo aqui uma mensagem de um telespectador, ele não se identificou, mas a pergunta dele aqui é interessante, porque tem muita informação que está circulando aí e é bom a gente tirar essas dúvidas. Quem sacar os R$ 500, o restante fica retido por dois anos, caso haja demissão? Existe um regra. Muito boa essa pergunta, essa é a principal dúvida das pessoas. Esse saque imediato dos R$ 500, ele não tem impacto nenhum para a pessoa, ele vai simplesmente tirar da conta dele e ele vai continuar movimentando a conta do jeito que ela é hoje. Então, se ele for demitido, ele vai receber o valor total, inclusive com a multa dos 40% sendo recolhida pelo saldo total, como se não tivesse sacado os R$ 500. Só que o valor, claro, se ele, vamos dizer que a pessoa tinha lá R$ 5 mil de FGTS, foi demitido e ele já sacou os R$ 500, ele vai receber R$ 4.500, mas vai receber normalmente. Esse bloqueio que se fala aí dos dois anos é referente ao saque aniversário, que é uma nova modalidade que está prevista para adesão das pessoas a partir de outubro e aí esse sim, se ele aderir à opção do saque aniversário, ele saca todo ano a parcela do seu FGTS e sendo demitido, ele sacaria só os 40% e ficaria com o valor retido por até dois anos. Ah, então é bom a gente explicar isso. Não é este programa? Não é este. Este que vai agora acontecer a partir do dia 13 de setembro, é o dos R$ 500, é uma outra coisa. O saque aniversário, a pessoa para aderir tem que fazer como? Aderir a partir de outubro para recebimento em 2020, só no ano que vem. Então, essas pessoas, é um outro programa, é outra modalidade, ela faz a opção de sair do saque rescisão, que é a forma como a gente conhece hoje, que só pode sair quando sai da empresa, se aposenta ou tem doença grave e passa a optar por receber uma parcela anual na data do seu aniversário. A Mayra está mandando mensagem aqui, obrigado Mayra pela mensagem, pelo 99040322. Fui demitida por justa causa, quero saber se eu ainda tenho direito a receber esses R$ 500 do FGTS. Tem direito, todo mundo que tem a conta e que a conta esteja liberada, ele tem o direito. A exceção é, por exemplo, se eu não sei, a gente não tem dados da demissão dela, se por exemplo, teve algum processo judicial que bloqueou o FGTS dela, aí ela não vai liberar, mas o normal é ser liberado sim esses R$ 500. Se tem dinheiro na conta, deve ter direito. Aqui também não identificou-se, mas está perguntando, com quantos meses de carteira assinada eu posso receber os R$ 500 de FGTS? A partir de todo mundo que tinha a conta ativa em 24 de julho. A pessoa que entrou na empresa e abriu a conta até o mês anterior, entrou aí até o começo de julho, até o dia 7 de julho, ela tem direito a receber esse valor, vai estar liberado o valor da conta dele. Tá aí, o Silva Neto está mandando mensagem aqui perguntando se quem tem conta na Caixa automaticamente cai na conta, automaticamente cai. Uma boa pergunta, quem tem poupança individual, quem tem outras contas precisa indicar qual é a conta. Então já pode acessar lá, fgts.caixa.gov.br ou se usa o Internet Bank da Caixa ou Mobile Bank lá no celular, o aplicativo, já pode fazer a indicação de qual é a conta que quer que cai o dinheiro. Pronto, então se eu tiver uma conta que não é, que é conjunto, tem que ter um... Tem que fazer adesão. Tem que fazer adesão, tá? Então se a conta é individual. Outra dúvida também, é para correntistas. Correntistas envolvem quem tem caderneta de poupança? Correntistas normalmente é quem tem conta corrente. Quem tem conta corrente precisa entrar lá e indicar que você quer receber nessa conta corrente. Não é automático. Não é automático. Isso. Então se eu tiver conta poupança é automático? Automático. Poupança individual, automático, não precisa fazer nada. Conta corrente individual? Conta corrente individual precisa fazer a opção. Ah, então é só para quem tem poupança, cai automaticamente, quem tem conta corrente tem que fazer a opção. Isso. Muito bem. Como posso saber se tem o dinheiro a receber e também se tem contas ativas ou inativas? O Marcos Seixas aqui nem sabe se tem conta ativa ou inativa. Marcos, obrigado pela mensagem. É uma ótima pergunta porque muita gente tem essa dúvida mesmo. Então ele pode consultar lá no fgts.caixa.gov.br, pode ligar para o 0800 724 2019 e pode acessar o aplicativo FGTS da Caixa. Nesses três canais ele vai ter diretamente já a informação se ele tem conta, quanto tem para receber, fazer a opção se quiser que creditem uma conta que ele já tem que não seja poupança individual e até cancelar se ele não quiser receber. Por último, se ele topar lá e tiver tudo certinho, ele pode já inclusive ter a indicação de em que canal, onde ele pode receber, onde é melhor para ele receber. Se ele precisa ir para a agência, se ele precisa ir para a loteria. Tem uma dúvida aqui que ficou em relação à informação que o senhor concedeu sobre o saque aniversário. A pessoa fez a opção pelo saque no mês de aniversário a partir de outubro, faz a opção. Quero sacar no mês de aniversário. Ela saca quanto? 500 reais? Não, o saque aniversário é um percentual, é uma tabela. Qual é o valor? Depende do saldo dela. Entre 5% e 40% do saldo dela. 5% e 40% do saldo. Por quanto tempo fica retido então o saque? Ele sacou, vamos dizer que ele saque os 5%, ou seja, o valor para quem tem mais volume na conta. O valor que fica lá ele vai poder sacar anualmente, de acordo com a tabela anual que vai ser divulgada e vai ficar retido por até 2 anos, ou 3 anos se ele ficar com a continuativa, ou se ele for comprar a casa própria ele vai poder usar normalmente. Todas as outras condições, elas permanecem. Na verdade, se adiciona a questão do saque aniversário em troca de sacar na hora da rescisão. Tá bom. Quem não aderir em outubro, pode aderir depois? Sim, o calendário vai ser aberto a partir de outubro. Mas ele vai poder ser, a adesão ser feita a qualquer momento, valendo para os exercícios posteriores. Yara Santos está mandando mensagem. Quem tem menos de 500 reais no FGTS, vai poder sacar esse valor? Vai poder sacar, é até 500. Então a pessoa tem lá uma conta, vamos dar um exemplo aqui até para as pessoas entenderem bem. A pessoa tem duas contas, uma com 200 reais e outra com 5 mil reais. A de 200 reais ela vai sacar toda, os 200 porque é menor que 500. A de 5 mil ela vai sacar 500. Portanto, essa pessoa que tem uma conta de 200 e uma de 5 mil vai sacar aí 700 reais. Os 200 mais os 500 da conta de 5 mil. O Nilson está perguntando, quem tem cartão cidadão pode sacar antecipado junto com quem tem conta normal? Não, quem tem cartão cidadão saca normalmente no calendário de acordo com o aniversário do saque em espécie a partir lá de 18 de outubro. Meu nome é Antônio, eu estou incapacitado definitivamente pelos médicos. Eu posso sacar todo o meu fundo de garantia? O Antônio está com essa dúvida aqui. Se ele já está aposentado, já recebeu a carta de aposentadoria do INSS e aí portanto também por invalidez, ele pode sacar todo já. Independente desse programa, o FGTS já prevê que os aposentados por invalidez saquem o valor total. Olha, o caso aqui da Sabrina. Sabrina tem mais de 500 reais na conta. Obrigado, Sabrina, pela pergunta também e pela audiência. Tem mais de 500 reais na conta, mas ela pode sacar um valor menor do que 500 reais por opção? Por opção, ela vai sacar, vai fazer adesão total e ela pode solicitar o estorno parcial. Entretanto, é bom que ela pense bem nessa decisão, porque na prática ela vai receber os 500 reais, por exemplo, na poupança e vai ter o rendimento, basta que ela não use a parte que ela não quer, se for o caso, é mais prático para ela, mas possível é. Possível é, né? Bom, a outra dúvida aqui da telespectadora é a Geilani. Geilani está perguntando em relação a agências lotéricas. Queria saber se é possível, quando chegar na lotérica para sacar... Será que vai ser feito na lotérica também? A lotérica, então vamos lá. É possível ter um valor maior do que o que foi visto no aplicativo, no FGTS? Não, o valor do aplicativo é o mesmo que a lotérica, o mesmo que a agência consulta, então não há essa possibilidade. É importante salientar que as pessoas que têm saldo de até 100 reais por conta, elas sacam na loteria sem precisar ter nem a senha nem o cartão cidadão. Elas baixam ir na loteria dentro do calendário com seu RG, CPF e lá vai ser coletada a digital da pessoa para identificação e ela vai sacar os valores até 100 reais. Quem tem acima de 100 reais, saca na loteria desde que tenha a senha e o cartão. Se tiver só a senha, saca no autoatendimento das agências também até os 500 reais, o valor total. Bom, o Gil está fazendo uma pergunta que aparentemente parece óbvia, mas é bom a gente colocar. Ele está perguntando quem está trabalhando, tem direito a esse valor de 500 reais? É uma ótima pergunta. Tem sim, desde que a pessoa tenha começado a trabalhar antes da medida provisória, ou seja, tenha saldo ativo na conta do FGTS antes de 24 de julho, ela tem o direito sim a fazer o saque de até 500 reais. Pergunta complexa aqui do Raimundo. Raimundo está dizendo, a empresa que não está recolhendo FGTS devidamente, dá ao funcionário a possibilidade de fazer algum tipo de saque? Se tiver saldo lá, se ela, por exemplo, está recolhida intermitente, está atrasada, mas tem saldo, o saldo que tiver vai ser liberado. Agora, se tiver saldo zerado, não tiver recolhido nada, não tem o que sacar. Se tiver menos de 500 também vai poder... Vai sacar até o limite da conta. Trabalhei em uma empresa durante um ano, não saquei o FGTS, se sair da empresa e estou trabalhando em uma outra. Será que eu tenho algo a receber? É o onedito. Se ele não saiu, se ele saiu da empresa a pedido, ele provavelmente tem, porque a conta dele ficou inativa, está lá nas contas inativas, não está ainda porque ele está com outro emprego, mas vai ser liberado até o limite de 500 reais sim, dessa conta. A mesma pergunta, muito parecida que a pergunta da Mari. Mari está perguntando, eu trabalhei de carteira assinada em 2014, hoje estou trabalhando em outro contrato, outro tipo de contrato. Eu tenho o direito de receber o que foi recolhido em 2014? Se ela já não recebeu, tem. Eu estou dizendo isso porque, como é 2014, a gente já fez um pagamento de contas inativas no ano passado, então provavelmente ela já recebeu. Mas se ela tiver qualquer saldo, e aí vale ela entrar lá no fgts.caixa.gov.br e consultar, se aparecer lá a valor, ela vai poder sacar sim. Muito bem. Vamos falar aqui a respeito de muitas dúvidas dos telespectadores, mas muitas também se repetem. Eu queria saber, aproveitar a oportunidade da presença do senhor aqui no estúdio, para nós falarmos a respeito do anúncio que foi feito pelo governo federal de uma redução dos investimentos no Nordeste do Brasil, na ordem de 2,2%, um levantamento que foi feito pelo Estadão, na verdade, o jornal Estado de São Paulo. A Caixa Econômica está tratando com o governo federal a respeito dessa diminuição? O que é que pode estar acontecendo em relação aos estados do Nordeste? Importante esclarecer. O que foi divulgado pelo Estadão foi que os investimentos que saíram de fonte onerosa, ou seja, os financiamentos que saíram para os municípios, neste ano, o Nordeste foi a região que teve menor quantidade, representando aí 2% dos recursos do país. De fato, existe uma dificuldade dos municípios de tomarem crédito no Nordeste. Os critérios, o que eu queria dizer é que, assim, os critérios de tomar crédito são os mesmos para todos os municípios do país. Então, assim, não há nenhuma diferenciação, tanto faz o município ser do Sul, do Nordeste e do Norte, ele tem a mesma capacidade, o mesmo processo dentro da Caixa para tomar o crédito. Pelo contrário, aqui a gente termina fazendo mais apoio ainda aos municípios porque sabe das dificuldades técnicas que alguns têm, que talvez não seja realidade nacional. Agora, é importante que se esclareça que, assim, a notícia, ela não é exatamente que o governo diminuiu o recurso, é que, na verdade, os municípios do Nordeste tomaram menos recurso. E aí, as causas têm inúmeras, mas muitas ligadas à situação fiscal dos municípios. Certo. Então, os municípios que não administram bem suas contas ficam impossibilitados de fazer esse contrato com a Caixa? Tem muitas situações. Não dá para afirmar, sim, que os municípios administram mal suas contas, mas que, de fato, eles têm tido dificuldade em tomar, seja por dificuldade técnica de projeto, seja por dificuldade de manter um equilíbrio fiscal que permita a ele contratar uma operação de crédito. É feito a uma pessoa física. Você imagina que uma pessoa física vai lá e está sem capacidade de pagamento, está consumindo toda a sua renda. Se ele tomar um empréstimo, ele vai terminar inadimplindo. Então, a mesma coisa com os municípios. Se o município já está ali no limite de sua capacidade, ele não pode tomar um crédito para investimento sobre o risco de ele não conseguir pagar. Então, é por uma questão mesmo de preservação dos municípios. Essa dificuldade foi posta lá pelo Estadão na notícia, mas eu queria salientar isso. Repetir o que foi dito pelo presidente da Caixa, inclusive, com o presidente da República. A Caixa não tem nenhuma diferenciação quanto aos municípios. Não há nenhuma instrução para diferenciar de jeito nenhum. Pelo contrário, você vai olhar aqui o Piauí, o presidente já esteve aqui duas vezes. Acho que é o estado que mais recebeu visita do presidente da Caixa e todas as vezes veio incentivando a gente a fazer o apoio para os municípios, a dar, de fato, toda a assistência para que os municípios consigam tomar. Então, eu queria, inclusive, colocar meu compromisso pessoal nisso. Os municípios que tiverem dificuldade agora, estão com projetos andando, eles sabem, podem contar com a gente, podem me procurar diretamente na superintendência e a gente vai fazer a solução possível para esses municípios. Claro que aqueles que não têm possibilidade por questão fiscal não vão poder contratar nesse momento. Mas até para esses, a gente se dispõe a fazer um plano de recuperação para que os municípios, amanhã, no próximo ano, daqui a dois anos, possam tomar crédito. Superintendente, queria agradecer. Muito obrigado pela presença aqui conosco, falando a respeito de FGTS e investimentos também no Nordeste do Brasil.